É da minha vida Dá pra ver Vem com ele Você é o pai Isso é a profissão do meu pai, né Eu vou ali buscar o padre De qualquer jeito você vai ter que casar com a minha filha Você vai O coronel vai buscar o padre Bora ver se ele acha o padre, né Chegou o padre do Jep Boa noite irmão, boa noite irmão O que que tá acontecendo aqui na minha igreja O que que te acha aí Essa mulher com uma barrigona Já lá no bucho lá na boca O que que desgraçado E me empenhou ela Ô meu filho Me conta uma coisa Isso aconteceu de noite, de dia Ou lá pra madrugada Rapaz Calma, não se estresse aqui não Eu só sei que eu tava na festa Era ali lá pra cá com as pernas na festa Aí não deu tempo Falar naquele local mesmo, entendeu No banheiro ali Segundo a privada Meu filho, tu tava dobado, foi? Rapaz, eu vou tomar umas três whisky Pra cachaça e poucas horas Pra casar com um defunto desse Por que tu não usou a camisinha, desgraçado? Vou fazer isso aí com a minha filha Agora você vai ter que casar com ela Ó, chega de borodoxia Vamos logo o que interessa aí Vamos fazer esse casório, pai? E esse daqui Zóio furado, é? Ave Maria Ou o padre faz o casamento aqui Ou sai escotado, né? Vamos lá pra esse casório Dona Prisilina Toda linda Cagarralo de Oliveira Aceita o senhor Mané Burralho Dos olhos tortos Como seu capango Cantando Aceita Como o diabo não aceita Mané Burralho Dos olhos tortos Aceita a Prisilina Toda linda Cagarralo de Oliveira Como sua moé Sim ou não Sim Esse troço da minha mãe Ele matava Aqui dentro da minha igreja Não Oi Tá decidido Está consagrado Eu deparo Marinho de mulher E um beijo Um beijo Um beijo Ele tá um bojo Vai cair meu beijo Ei, ei, ei Bota a mão Bota a mão Bota a mão E beijar Bota a mão A mão Obrigado.